O ano era 2004, o Brasil enfrentava a Bolívia no estádio Monobi pelas eliminatórias de olho no Mundial. No ataque, a seleção tinha um trio de videogame, Adriano, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. E nessa partida, Ronaldo Fenômeno fazia seu primeiro jogo no estádio Morumbi. Ele não demorou muito para dar show, precisou de apenas 47 segundos. Aos 11 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta de Roberto Carlos, Rocky Jr. sofreu o pênalti e coube a Ronaldinho Gaúcho marcar o segundo gol da seleção brasileira. Aos 11 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta 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 de falta. A seleção brasileira estava afim de dar show. Se liga só nessa troca de passes que quase resultou no terceiro gol da seleção brasileira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Após belo passe de Roberto Carlos, Adriano consegue escanteio. E após cruzamento de Ronaldinho, o próprio Adriano faz o terceiro gol do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim terminou o primeiro tempo. Brasil 3, Bolívia 0. E logo no início do segundo tempo, a Bolívia tentou reagir. Aos 3 minutos, Luiz Cristaldo diminuiu para a Bolívia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Após esse passe de Alex, Ronaldo que estava em um dia inspirado, quase marca seu segundo gol na partida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim terminou a partida. Brasil 3, Bolívia 1. Com gols do trio, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Adriano. E aí, você se lembrava desse jogo com o show do trigo brasileiro? Deixa aí nos comentários. E não esquece de deixar o like. E até a próxima. E aí, eu vou lá ver galera. E aí, eu vou lá.